E Deus abençoe esse ano, que seja um ano de muita saúde principalmente, de paz e de acordo para todos nós. Obrigado Zé da Freia pela presença, obrigado a vocês, ok? Muito obrigado. Vamos conversar mais ou menos assim ó. Esse ano deve mais. E Deus abençoe esse ano, que seja um ano de muita saúde principalmente, de paz e de acordo para todos nós. E Deus abençoe esse ano, que seja um ano de muita saúde principalmente, de paz e de acordo para todos nós. E vem ele voltar de vez. Aos, os senhores, os senhores, que a secretária do jovem tem um ranchinho, que o peraça é tanta gente mora. E Deus abençoe esse ano, que seja um ano de muita saúde principalmente, de paz e de acordo para todos nós. E Deus abençoe esse ano, que seja um ano de muita saúde principalmente, de paz e de acordo para todos nós. E Deus abençoe esse ano. E Deus abençoe esse ano. E Deus abençoe esse ano. Amém. 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 Canal TV Chico Cobra D'Água. O Nordeste se encontra aqui. Se inscreva no canal TV Chico Cobra D'Água e seja feliz.